Música Vamos voltar agora com Sócrates Gonçalves no terraço de som. Isis, é com você. Olha, Cléudio, os mais de 10 anos de trabalho do artista, agora vai ganhar um CD. Sócrates, como é que vem esse trabalho? Ah, vem recheado de o que a galera chama de samba, reggae, rock, funkeado. Que é um pouco de tudo, um pouco de samba, um pouco de reggae, como o nome já diz. E funk, e soul. Todas as composições suas? São 10 composições minhas e 5 releituras como na V, que eu toquei no outro bloco. E agora a gente vai ouvir o que? A Temporal, que é o nome do CD e a música chave. Ok. Tanta coisa rouba a minha atenção Mas é só em ti que guarda o meu coração, porque ele é teu, ele é teu. Enquanto a chuva cai, meus olhos procuram o caminho a seguir, que o mundo mata. Virando a árvore que balança sobre o mesmo sopro frio, que não cansa de me castigar. A garoa bailando com o vento, sob o olhar dos meus olhos atentos, que temem buscar uma saída. A janela na fenda do tempo, e no peito à espera do bom tempo, que o tempo que temos anuncia logo chegar. Nem sempre o que se quer é o que se tem, meu bem, nem sempre o que se quer, nem se quer é. Tanta coisa rouba a minha atenção Mas é só em ti Ok, Sócrates Gonçalves. E pra você que tá em casa aí, que sempre acompanha a programação aqui da TV Itarara, com certeza já viu uma propaganda em que ele aparece só fazendo outra arte. Desenhando, Sócrates. Desenho e música. Tem muita coisa a ver? Tem. Eu acho que a arte é uma coisa só, na verdade. São formas diferentes, mas é uma coisa só. Assim como a água é gelo, e a água líquida é vapor, assim é a arte. Ok, então hoje você tá aqui pra cantar, vamos subir mais música. Ok, então vamos de noite e vida inteira. Ok. Um sorriso, um sorriso, uma bandeira estampada na minha cara, espantando o desespero, numa noite de vida inteira, lancerante. E o telefone toca e eu atendo. Tenho tanto pra falar Isso levaria o dia todo, não, não Hoje eu não quero mais falar nada sobre mim Nesse mundo eu iria onde nunca podia Nesse mundo eu iria onde nunca podia Nesse mundo eu iria onde nunca podia Ok, só que o Luiz Gonçalves aqui no terraço de som Pode deixar o telefone pra contato? Claro, é 8806-1622, falar com o Flaudemir E 88473291, gostei da cola Ok, muito obrigada a vocês também a participação aqui com a gente Cleod, eu volto com você